São Paulo completa 466 anos. É uma grande cidade. A cidade dos mil povos. Aqui tem gente de todo canto do país, de todo canto do mundo. São Paulo está comemorando o seu aniversário e deveria ser um motivo de alegria. Mas nós vivemos uma cidade com cada vez mais desigualdade. São mais de um milhão de desempregados. São pessoas subempregadas. Trabalhadores precarizados. Pessoas que trabalham como camelôs, como motoristas de aplicativos. Nós precisamos mudar essa situação. Os bilionários cada vez mais ricos. Nas grandes empresas, os bancos faturam cada vez mais. Enquanto o povo de São Paulo sofre com duras condições de vida. Tem que enfrentar um transporte precário. Enfrenta as situações de dificuldade na saúde e na educação. São Paulo sofre com o governo federal, Bolsonaro, que atua fortemente para retirar conquistas dos trabalhadores e para destruir programas sociais que foram feitos durante o governo de Lula e Dilma. E sofre também com a prefeitura de Bruno Covas e com o governo de Estado e de João Dória que destrói programas sociais e que não investem em nada para melhorar a vida do paulistano. A São Paulo que queremos tem que ser uma cidade mais democrática, uma cidade de mais oportunidades, de mais inclusão social. Como Lula diz, tem que ser uma cidade que combate a expulsão, a fome e a desigualdade social. Tem que ser uma cidade mais justa e vive. Há 36 anos atrás, nessa Praça da Sé, São Paulo viveu um momento da democracia com a grande campanha das diretas já. Agora nós temos que voltar a respirar liberdade nessa cidade. Nós temos que voltar a lutar contra as injustiças dos mais pobres. Nós precisamos voltar a defender aqui o fim dos preconceitos, o preconceito contra a cor, o preconceito contra orientação sexual, o preconceito contra as condições sociais e econômicas. O partido, o Partido dos Trabalhadores, já governou por três vezes essa cidade, deixando marcas inovadoras e ousadas na saúde, na educação, na moradia, nos transportes. Precisamos voltar a governar São Paulo porque o povo merece outro tipo de cidade, uma cidade inclusiva. E é por isso que nós vamos lutar nessas eleições. Sou Carlos Aradine, deputado federal, economista, paulistano e morador do Rio Grande do Sul. Estou disputando essa prévia para o prefeito de São Paulo, sou pré-candidato e queremos fortalecer o perfeito. Vamos vencer em São Paulo! Amém!